Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Esse é o seu programa ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 12, Quando Deus se revela ao homem. O textual está em Jó capítulo 40 versículo 6 e está escrito assim, Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Verdade prática, mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 38 versículos 1 a 4, capítulo 39 versículos 1 a 6, capítulo 40 versículos 15 a 18 e o capítulo 24, depois o capítulo 41 versículos 1 a 3. Estudaremos essa lição muito importante, estamos chegando ao final do nosso trimestre. Pois bem, estudaremos essa lição de hoje, a lição de número 12, ainda estamos falando sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, as lições de sofrimento e restauração de Jó. Mais uma vez, estou aqui com o professor Joás, professor, muito bem-vindo ao nosso meio, é muito bom. E hoje nós temos uma visita muito bacana, é o nosso irmão Mateus Líneca, da cidade de Iapu. Mateus, muito bem-vindo ao nosso quadro. Amém. É muito bom tê-lo aqui conosco, e hoje nós vamos estudar essa lição maravilhosa. Joás, chegamos aí, estamos chegando à 12ª lição, a penúltima desse trimestre, e como nós aprendemos com o livro de Jó. Finalmente chegamos à resposta de Deus. Depois de intermináveis debates com quatro amigos, depois de um lindíssimo discurso sobre a sabedoria de Jó, depois de sua defesa, depois do seu debate com Eliú, depois disso tudo, aí Deus finalmente se apresenta para responder a Jó. E é o que nós vamos ver na lição de hoje. Muito legal. Mateus, você lá na cidade de Iapu também é professor da EBD, e o que vocês têm comentado lá no Iapu, nas classes, com relação a essas lições, vamos dizer, essas 11 lições que já estudamos até agora. Qual tem sido a reação da classe, dos alunos, em estudar esse livro de Jó? Pastor, geralmente a receptividade do povo com o conteúdo é muito positiva. Nós lá estudamos, como o Joás falou, sobre todo o percurso da história de Jó, como Deus deu testemunho da vida de Jó, e essas coisas vão, parece que animam o povo de certo modo. Quando nós vamos chegando ali na fase crítica da vida de Jó, quando ele começa a perder algumas coisas, que é meio como um drama que Jó está vivendo, aquilo comove todo mundo e as pessoas começam a sentir o que Jó estava sentindo. Seus amigos ainda vêm fazendo acusações daquilo que ele estava passando, a teologia que havia por trás dos seus comentários, de seus amigos, e depois Jó fazendo uma defesa, uma autodefesa sobre aquilo que ele estava passando. Eu acho que a lição que mais chamou a atenção da gente lá foi quando a gente comentou aquela da sabedoria de Jó, que nós fizemos alusão entre conhecimento e sabedoria. Aquilo foi de grande aproveito para a igreja, houve interação de todos os irmãos, e essa lição, como as outras, foi de grande aprendizado para a igreja, a igreja recebeu de muito bom grado. Muito bom. Então, nós descobrimos muitas riquezas no livro de Jó, professor. Por mais que a gente fale isso na teologia, vamos falar assim, na bibliologia, na historicidade do livro, nós já falamos isso aqui várias vezes, mas o livro de Jó sempre surpreende nos detalhes. E como é bom estudar esse capítulo, os 42 capítulos, nós chegamos ao capítulo 40 e 41, 38 a 41 agora, nessa lição 12, e nós vamos ver aí a revelação de Deus ao patriarca Jó. O livro de Jó em si é meio que o tema dessa lição de hoje, a revelação de Deus, assim, muito bacana. A gente vê aspectos sobre a pessoa de Deus que são esclarecidos demais no livro de Jó. Um desses é a soberania de Deus. Jó, você não vai entender a soberania de Deus se você não ler o livro de Jó. Como funciona essa soberania, você não vai entender, pelo menos não completamente. Você pode ter uma noção muito equivocada de soberania de Deus se você não entender, não se debruçar sobre o livro de Jó. É um ponto que é de se ressaltar. E há muitas curiosidades no livro, há muitas curiosidades, nomes de animais que já não existem mais, que a gente não tem referências em outras literaturas. ele faz alusão a nomes de constelações, quando ele fala da ursa e das ursinhas, ele está falando de constelação, ele está falando de bicho, a ursa maior, a ursa menor, e levando em conta quem está falando, na época que está falando, esse tipo de conhecimento. E a Bíblia é muito clara nesse sentido, nos seus originais. Outra curiosidade é o original, o texto bíblico no hebraico mais complicado da Bíblia, o livro de Jó, porque tem muitas, a Pax Legomenon, muitas palavras que só aparecem nesse livro, em toda a Bíblia, e não aparecem nem em outras literaturas da época. Então, os tradutores têm uma dificuldade considerável ao traduzir o livro. Então, o livro é riquíssimo em termos de literatura e riquíssimo em termos de teologia também. Verdade. É uma teologia perfeita. A obra-prima. Vamos lá, então, professor. E, Matheus, nós falamos aqui, já demos um breve comentário, uma introdução muito boa do livro de Jó, mais uma vez reforçando, o livro de Jó é considerado pelos eruditos o mais antigo de toda a Escritura. Já falamos isso aqui inúmeras vezes. E o professor Joás deu uma pincelada nisso aqui, mais uma vez, de tantas curiosidades que tem nesse livro. Vamos lá, introdução. Nessa lição, vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Nós estamos falando dos capítulos 38 a 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem, de fato, age com justiça no mundo. Deus vem trabalhando uma retórica muito conhecida dentro dos humanos, que é uma das retóricas mais antigas também, que é a retórica grega. Sempre responder com uma pergunta. Então Deus fez isso com Jó. Bem socrático, né? Não é? Dialético, né? Jó espera que milhares das suas perguntas sejam respondidas. Ele fez muitos questionamentos nos seus discursos e na sua defesa, né? E quando Deus finalmente se apresenta, as respostas não são respostas, são perguntas. Isso é muito bacana. Legal. E Jesus faz isso também, viu, Matheus? É. Quando Deus vai respondendo Jó com as suas perguntas, Ele acaba que deixa Jó sem respostas e sem perguntas. Não tem pergunta que fique de pé diante da pergunta de Deus. Verdade. E o interessante, Joás e Matheus, é que o próprio Deus faz questão que seja assim, até mesmo assim, para que o entendimento do homem seja aberto. De repente, se a gente responder uma pergunta, a gente se dá por convencido e não há questionamento. E quando há uma pergunta, nessa questão dessa retórica, né? Uma pergunta, respondendo uma pergunta, põe a gente para pensar. Exatamente isso que Deus fez com Jó. Onde você estava quando eu criei a Terra? Olha as perguntas. Onde você estava quando eu criei o Orion? E foi fazendo uma bateria de perguntas. Fala o quê? Não estava lá, não sabe? A máxima do conhecimento não são as respostas, são as perguntas. Exatamente. As dúvidas. Sempre quando para de perguntar, para de aprender. Verdade. Muito bom essa retórica, né, Jássio? Então, nessas perguntas de Deus aí, ele vai falar, por exemplo, de dois animais aí. E quem sabe, Jó nem conhecia a existência desses animais. O Deus chega... O Bemote, vou te falar do Bemote aí, fala um monte de detalhes dele, um monte... Talvez, eu não sei como foi essa revelação de Deus para Jó, mas talvez Jó tomou conhecimento desses animais ali, nesse diálogo. É, nós. E isso, é lógico que vai dizer o quê diante disso, né? Tanto conhecimento a respeito de uma coisa que eu nem conheci. Eu estou falando aqui, né, por analogia, né? Estou supondo, mas todos esses questionamentos que Deus fez têm esse tom de surpresa. Jó, ele se mostra mesmo surpreso. Você vê as respostas dele. Quando ele responde, Deus traz um monte de questões e ele, Jó, traz uma resposta curtinha. E você vê pela resposta dele que ele está, né, completamente, assim, paralisado com os questionamentos. Ele se vê infinitamente menor em justiça, em sabedoria e em conhecimento do que quem está questionando ele. Legal isso, né? Muito legal. Jó surpreendida, né? Verdade. Vamos lá. As nossas lições são divididas em três capítulos. E o primeiro capítulo vai falar da revelação de um Deus pessoal. O segundo capítulo, a revelação de um Deus sábio. E o terceiro e último capítulo, a revelação de um Deus poderoso e justo. Então, os amigos e irmãos que estão em casa, vão nos acompanhar dentro desses três capítulos aí. Primeiro, a revelação de um Deus pessoal. Ponto um, o Deus que tem voz. Ponto dois, a poderosa manifestação de Deus. E o ponto três, o Deus que está presente. Ponto um, o Altíssimo havia falado nos dois primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. Até que quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. E nós vemos essa fala em Jó 38, versículo 1. Não quer dizer que só porque Deus está em silêncio que Ele não está falando, né? Ou que Ele não está presente. A verdade é essa. Só porque Ele está em silêncio que Ele não está presente. Muitas vezes, o silêncio de Deus é uma resposta. Já vimos isso acontecer, né? O Senhor Jesus falou que o meu pai sempre trabalhou e ele trabalha até hoje. Deus é um Deus que age na história. E Ele sempre agiu e Ele sempre vai agir. Então, a percepção de Jó é que Deus não estava ouvindo, Deus não estava falando, não estava percebendo Ele, a aflição dEle. Mas quando Deus se apresenta, Ele percebe que Deus sempre esteve lá. E quando Deus traz todos esses questionamentos, Ele percebe que Deus estava com Ele no meio daquela aflição toda. E Ele se reconhece, se humilha diante de Deus e é plenamente restaurado. O silêncio de Deus, na maioria das vezes, Ele é providencial. Porque a partir do momento em que Deus fala, vira lei. Então, nesse contexto em que Jó está vivendo, Deus está em silêncio. Por quê? Porque quando Ele vai falar, tudo aquilo que Ele fala tem que se cumprir. Então, o silêncio de Deus também é a resposta. Fato, né? Fato. E nós estamos... O tópico, o ápice desse capítulo 1 aqui, a revelação de um Deus pessoal, eu gosto muito desse texto quando a gente fala assim na coletividade. Por exemplo, a gente fala, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, como igreja, como cidadãos, como pessoas, como um grupo de pessoas juntos. Mas é bom lembrar também que Ele é o nosso, Ele é o meu Deus. Eu relaciono com Deus na coletividade, mas eu também preciso relacionar com Deus na pessoalidade. Eu, como pessoa, preciso me relacionar com Deus. E parece que Jó estava esquecendo disso, né? A gente vê, não é esquecendo. As aflições da vida fez com que Jó enfrentasse um dilema desse jeito, que é um dilema de todos nós, seres humanos. Quem nunca pensou nisso, né? Se pensar num termo bíblico muito recorrente, o Deus de Israel. O Deus de Israel é um contexto de nação, né? O Deus de Israel, mas também é o Deus de Israel, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Jacó, de Israel. É o Deus pessoal, mas é o Deus da comunidade. Isso é muito bacana. E esse Deus é um Deus que tem voz, né? É um Deus que fala nesse primeiro tópico aí. E Eliú tinha razão no discurso dele, né? Deus sempre esteve com você e Ele sempre fala. Você que não deve estar ouvindo, você que deve estar insensível à voz de Deus. Ele tem razão em dizer que Deus sempre fala, né? Ele não tem razão de acusar Jó de não estar sensível à voz de Deus. Mas ele tem razão em dizer que Deus sempre falou e Deus sempre fala. Deus é um Deus que fala, um Deus que se comunica com a sua criação. Tem um tema, Matheus, que a gente usa sempre na teologia, nos ensinamentos, a gente sempre aplica, que é o antroporformismo. A gente dá forma humana, a gente não, a própria Bíblia, né? Dessas formas humanas a Deus. Deus é Espírito, né, professor? Já ensinamos isso várias vezes. Mas nós conhecemos um Deus também. O Salmo 115 é muito claro nisso, né? O nosso Deus não é como o Deus deles. Tem boca, mas não fala. Tem pés ou não anda. Tem garganta, mas som algum sai da sua boca. E por aí vai. Nosso Deus não. É um Deus que é Espírito, mas é um Deus também que se manifesta. Um Deus que fala, que anda, que vê, que toca, que se relaciona. E para nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de relacionamento. Jó sentiu falta disso, né? Mas no tempo certo ele foi respondido dos seus questionamentos. Mesmo que fosse com uma pergunta, né? Eu acredito que Deus é Deus de relacionamento. Quando eu vou falar, eu falo que o propósito da criação está mais interligado no relacionamento do que na adoração. Deus não precisava de adoração para criar o homem. Ele tinha no céu. E qual o homem que diga que adore mais perfeitamente do que os anjos? Deus ao criar o homem, ele está interessado na relação, no relacionamento. Então o relacionamento gera adoração e não o contrário. Verdade. Verdade. Ponto 2. A poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante. Parecida com a da pesca maravilhosa. De Lucas 5, 1 a 11. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes ao recolher as redes que havia lançado e imediatamente exclamou, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus e este falava-lhe do meio de um redemoinho. Professor, acho isso interessantíssimo. Muitas vezes as pessoas, os leitores leigos, leem o livro de Jó e não imaginam nessa manifestação teofânica de Deus a Jó. Jó está vendo Deus, imagina isso. Você vê outras manifestações do tipo, a sarça ardendo sem se consumir, não é uma sarça comum. Tem algo diferente ali. E quando Moisés se aproxima, realmente, ele ouve a voz de Deus ali do meio da sarça. Então, dizendo que o lugar, inclusive, era santo, porque Deus estava ali. Então, era um lugar santo. E com Jó acontece algo semelhante. É um redemoinho, parece um fenômeno natural. Parece uma coisa natural, mas é Deus se manifestando de uma forma que ele possa ser percebido pelos sentidos. sem que a gente seja consumido, por isso que ele... Se ele é fogo consumidor, se eu me aproximar, eu vou ser consumido. Porque eu não sou santo como ele. Então, não é compatível o meu pecado com a santidade dele. Então, eu não poderia nem chegar perto. Mas aí, essa teofania é Deus se apresentando de uma forma que o homem consiga perceber sem ser destruído. E a figura de um redemoinho é emblemática. Mas, diante disso tudo, a gente percebe que Deus está preocupado com a comunicação. Com essa comunhão que o Mateus falou. E essa comunhão, ela depende muito de comunicação. Por isso, ele deixou uma palavra expressa para a gente. E por isso, ele fala ainda com voz audível. Há muitos de nós. Então, quando não fala com voz audível, fala pela natureza. Deus tem várias maneiras de se comunicar com sua criação. Mas a teofania é algo esplêndido. É uma manifestação de comunicação de Deus muito sobrenatural, mas que usa elementos da natureza para fazer isso. É bom a gente falar, professor, que talvez muita gente não conheça esses termos teológicos, né, Matheus? Igual, por exemplo, teofania que você usou agora. Lemos aqui na lição também. São manifestações de Deus ao homem, de uma forma invisível, palpável. Isso aconteceu com Abraão, com Jó, com Ló e tantas outras pessoas na Bíblia. Manifestações teofânicas. Porque nós, seres humanos, nós que temos a necessidade de apalpar. Deus não tem essa necessidade. A necessidade, na verdade, Deus não tem necessidade nenhuma. A necessidade é toda humana. Mas, nesse caso dessa manifestação, o ser humano tem uma necessidade de preenchimento. E só Deus pode preencher essa necessidade humana. Interessante a sensibilidade de Jó também para perceber que era o próprio Deus que estava diante dele. Às vezes, falta em nós, nós aprendemos com Jó. E essas manifestações é impossível o sujeito não perceber, né? O próprio Deus se revelando, né? Vamos lá. Nosso tempo está chegando ao final desse primeiro bloco aqui, mas vamos concluir o ponto 3 aqui. O Deus que está presente. Então, nós falamos o Deus que tem voz, a manifestação de Deus, né, que faz parte dessa essência de Deus. E agora nós estamos falando de um Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuiu sua compaixão e misericórdia. Interessante a teologia desse amigo de Jó, o tanto que eles, vou falar uma palavra aqui que talvez muitos vão até estranhar, mas que eles não conheciam nada de Deus. Assim como Jó teve os seus questionamentos, né, tanto é que ele expressou no 42, 5, Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos ouvem. É impressionante quando alguém se relaciona e conhece Deus, diferente dos amigos dele, né? A gente pensa que essa visão de Deus é herança epicurista, né? Lá da Grécia Antiga, lá da Grécia Clássica, Se Deus existe, ele está muito distante, muito acima disso tudo aqui, dessa matéria que é tão vil, Deus está muito distante, ele não está preocupado com nossas questões. A gente pensa que isso é coisa da filosofia epicurista, mas isso é bem antigo, né? Muito. Você pensar que isso está na boca de Elifaz, de Zofar, né, e de Bildade, lá na época dos patriarcas, né, de Abraão, de Ló, né, Você pensar que isso está lá distante no tempo, né, muito antes de Epicuro, por exemplo, Essa visão de um Deus distante, né, Deus é tão grande, tão poderoso, que ele não se preocupa comigo, que sou tão pequeno, né, E Jó vai inverter essa lógica, tanto que ele exige uma audiência o tempo todo na sua defesa, E finalmente Deus se apresenta para ele, né, olha só, como que esse Deus é pessoal e se preocupa com a sua criação, né? Verdade. Jó é o exemplo de quando se alinha a teoria na prática, né, o conhecimento com a vivência. Os amigos de Jó conheciam de teologia, conheciam bem, mas não vivenciavam a teoria que eles tinham em mente. Jó, quando ele solicita a palavra e depois quando ele experimenta de verdade, é o que o pastor disse, ele vai dizer, Eu conhecia, como os meus amigos conhecem, só de ouvir, mas agora eu te vejo, além da teoria, eu tive experiência com ele. E esse é o nosso objetivo, juntar teoria com conhecimento. Pois bem, vamos dar um pequeno intervalo, estamos falando da lição de número 12, uma das lições importantíssimas até aqui. Falamos até agora sobre esse discurso de Jó entre os amigos e ele buscando uma audiência com Deus, E nós estamos vendo aqui a resposta de Deus a Jó. Voltamos já já, não saia daí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá queridos, estamos de volta. Esse é o seu programa ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 12, quando Deus responde a Jó. Capítulo 2, a revelação de um Deus sábio. E o capítulo 3, a revelação de um Deus poderoso e justo. Ponto 1, a mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de força que garanta sua perfeita regência. O Criador desafia a Jó a contemplar tudo isso e ver como o seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. Professor Matheus, eu fico pensando assim. A gente conhece a galáxia, por exemplo, uma delas, a Via Láctea, que está aqui no nosso sistema solar. A gente conhece agora, eu fico pensando em inúmeras galáxias desconhecidas que estão sob o controle de Deus. Eu fico pensando, tem gente que acha, não, a Terra é grande, o Sol é muito maior que a Terra. E quando você vai ver outros planetas que estão no nosso sistema solar, a gente vai ver como que Deus mantém tudo isso aí. Agora imagina Deus revelando isso face a face com Jó. Eu gosto de pensar nessa revelação assim. Você vê o verso 30, do capítulo 38 de Jó. As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. 31. Poderais atar as cadeias do sete estrelos? Ou soltar os laços do Órion? Ou fazer aparecer as constelações a seu tempo? Ou guiar a ursa com seus filhos? Olha bem. Olha as perguntas que ele está falando. Ele falou de várias constelações ali. A mais conhecida de Órion. Acho que todo mundo que tem alguma curiosidade nesse sentido sabe o que é a constelação de Órion. E a ursa maior, que tem uma ursa menor. Aqui o próprio Deus chama de a ursa com seus filhos. Eu imagino Deus falando isso com Jó e mostrando para ele. Órion, a ursa. Eu imagino esse tipo de conversa. Imagina o vislumbre de Jó ouvindo isso tudo, esses questionamentos. E vendo isso tudo, percebendo a grandeza desse Criador. Coisas tão magníficas e que funcionam tão perfeitamente. E quem criou aquilo está diante dele, explicando como que aquilo funciona. Perguntando se ele sabe. Eu imagino o vislumbre de Jó. Matheus, ainda na minha formação, nós fizemos um estudo de caso que uma pessoa comprou um carro. Lá em 1930, mais ou menos, comprou um carro e esse carro atrapalhou no ministrado, professor. Aí parou um senhorzinho perto dele e falou assim. Rapaz, tem quanto tempo você está mexendo nesse carro? Tem umas duas horas que eu estou mexendo. Você não achou o problema até agora, não? Não, não achei, não. E ele deixou o camarada quebrar a cabeça. Quebrou a cabeça e não conseguiu resolver de jeitinho. Ele falou assim, ó, o problema desse carro é ali. Aí foi lá, tirou a pecinha, limpou e substituiu. Ele falou assim, liga agora. Ligou e o carro deu certo. Ele falou, rapaz, mas eu estou aqui há duas horas, quase três horas mexendo. Você chegou aqui com dois minutos e já falou onde está o problema? Ele falou assim, não, porque foi eu que criei esse carro. Ele estava falando diretamente com o Henry Ford, que criou uma sequência, uma linha de carros em 1929. Agora, eu falei isso aqui para falar da grandeza de Deus revelando a Jó. Para Jó era um vislumbre. Para Deus era coisa simples. E outra coisa que eu imaginei também ao estudar essa lição. Quando Deus fala para o professor em Mateus, que ele falou assim, deu peso ao vento e pôs as medidas no mar. Isso é tão profundo. Olha a grandeza de Deus revelada a Jó. A grandeza da criação revela que tem um criador maior. O senhor falou das galáxias. Quantas galáxias ainda nem foram descobertas? Se perguntar a qualquer cientista o tamanho do universo, ele nem imagina como é. Mas agora, se imaginar que tem um Deus que conta esse universo na palma da mão, como que explica o criador que é muito maior do que uma criação deste tamanho? Eu acho que a gente consegue entender hoje, com a tecnologia que nós temos, qual a surpresa de Jó, Deus revelando para ele naquele tempo, todas essas coisas que com toda a tecnologia nós ainda temos dificuldade de descobrir. Nós ficamos admirados hoje. Imagina Jó no tempo passado. Talvez Jó não tinha uma... É claro, né, professor? Não está falando de conhecimento. Talvez ele não tinha esse conhecimento que nós temos hoje sobre gravidade. Talvez quando Deus falou, deu peso ao vento. Está falando de uma gravidade. O que é uma terra ser mantida no nada? Vamos falar assim, no espaço. E Deus sustenta essa terra com inclinação de X graus, para ela ficar meio inclinada. E nada sai de sua órbita. E Deus segurando tudo isso aí. Olha que Deus gigantesco. Isso, só um planetinha, né? Só um. No meio de um sistema com um solzinho de quinta grandeza. Não é? Você imaginar a grandeza de todo o resto, imagina. E em tempos quânticos, né? Que tem... Hoje tudo é quântico, né? Tem até coaching quântico. É verdade. Em tempos quânticos, onde se fala de multiversos, né? Imagina se Jó tivesse esse conhecimento que nós temos hoje, né? Quais seriam os questionamentos de Deus, né? Bom... Imagina o que Deus ia mostrar para ele. Fala, você sabia disso? Você conhece isso aqui? Você sabe como isso funciona? Imagina hoje, né? Você vê a complexidade que tem dentro de um olho, né? Hoje os cientistas nem estão admirados com o macro-universo, mas com o micro. Tudo que tem dentro do ser humano, todo detalhe que está... As engrenagens funcionando perfeitamente apontam que alguém mega inteligente elaborou tudo isso para funcionar perfeitamente. Na dinâmica da vida, se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões. Como vê existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e os seus filhotes? Como as cabras montesas conseguiriam dar cria aos seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento e o boi selvagem? E o avestruz? O cavalo de guerra? O falcão? A águia? Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Interessante. Olha a grandeza de Deus. Nós estamos falando aqui, o nosso tempo não dá. Se fosse para a gente falar só dessa mecânica celeste aqui, nós iríamos ficar aqui umas duas, três horas e não iríamos esgotar o assunto. Nós estamos falando só de um tópico. Agora, uma lição complexa como essa mostra a grandeza de Deus. Deus criou tudo nos seus devidos lugares, funcionando perfeitamente. Uma terra que gira em torno de si mesmo, em torno do sol, que tem as quatro estações, que tem o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, as constelações para estações de meses e anos, tudo já estava definido e tudo isso é Bíblia. Agora, e o que está na Terra? Nós estamos falando das galáxias e o que está na Terra. Como Deus preserva e cria, cuida de tudo isso aí? Não é? A vida é o milagre mais complexo que existe na natureza. E é o presente mais sensacional que Deus deu. O dom da vida é um dom e tanto. E todo tipo de vida. Aqui, Deus vai mostrar todo tipo de vida funcionando do jeito que ele criou para funcionar. E ele vai questionar a Jó nesse sentido. Então, Jó é levado a refletir até sobre isso, sobre a dinâmica da vida. E quanto mais você reflete sobre isso, mais você percebe a graça presente nisso tudo. Você percebe a mão do Criador agindo nisso tudo. É por isso que o próprio Senhor, o próprio Criador, a voz Criadora, falou para a gente observar mais a natureza, olhar para os lírios do campo, para a gente estar mais atento às coisas que nos cercam, porque isso revela Deus também. Fantástico isso, né, Matheus? Fantástico. A criação dando o testemunho de um Criador soberano e infinitamente maior, de tudo que a gente pode imaginar. Inclusive, no juízo, onde todos os homens serão julgados, alguém pode falar assim, Ah, mas eu não conhecia Deus, eu não... Vim com alguma desculpa esfarrapada, né, que é natural de ser humano, né? E Paulo falando nos Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17, 18, 19, por ele lá fora, ele fala isso, que a própria criação revela o poder de Deus, e que as coisas criadas são testemunho disso aí, e isso se torna inexcusável aos homens. Os homens não tendem desculpa de falar que não conheciam Deus. O livro da natureza, né, no juízo, o livro da natureza, né, testemunhando. Por que que não tem desculpa, né? Se você olha para um Ford 29, olha como que é um carro arcaico, né, e você percebe que aquilo é obra de um engenheiro muito sábio, né, e você olha para um simples relógio, você percebe a mesma coisa. Quando você olha para os lírios, você olha para a orquídea lá pendurada na árvore, para a árvore, para a ursa maior, seja para qualquer lado que você olhe, né, na natureza, você percebe que há uma engenharia muito mais complexa do que aquela do Ford, aquela do relógio, né, uma engenharia muito mais complexa. Então, se eu não tenho dúvidas de quem criou esse relógio foi um engenheiro muito sábio, por que eu teria de que quem criou essa árvore, que essa árvore surgiria do nada, não como fruto de um engenheiro muito mais sábio ainda? Eu vou falar só uma propriedade, isso está bem fresco na memória, nosso tempo está afindando já, mas isso é coisa tão boa quando a gente fala, assim, de criação, da manutenção e tudo mais, né, a necessidade de conhecer melhor a Deus, isso aqui nós estamos falando, já encerrando esse capítulo segundo aqui. Jó, ele tinha esse conhecimento, mas ontem eu estava lendo uma matéria, e assistindo um vídeo sobre, nesse momento nós estamos vivendo de pandemia, muita gente está melhorando a sua, tentando melhorar a sua estima, melhorar a, vamos dizer assim, a proteção do seu organismo, melhorar essa questão dessas deficiências imunológicas, precisando melhorar isso aí. Eu estava lendo as proteínas da cenoura e um limão, o tanto que um suco da cenoura e um limão é benéfico para nós, seres humanos, sem açúcar, sem nada. E eu tive a curiosidade de pesquisar sobre esses benefícios de uma cenoura só, só de uma. Olha bem, Deus criou tudo isso aí para o nosso desfrute, os homens hoje com conhecimento estão chegando a um conhecimento que realmente isso é coisa que foi criada por Deus para o benefício do nosso corpo, que nós precisamos usufruir disso. Nós estamos falando de um alimento, de algumas proteínas que tem vitamina B, C, D e E em um alimento só. Agora imagina os outros, as pesquisas e tudo mais. Isso eu estou falando de um detalhe, de uma arte arquitetônica, nem faraônica, é arquitetônica mesmo, planejada por um Deus terrível, terrível, um Deus poderoso em função de nós, seres humanos. E o quanto nós pecamos por não conhecer. Jesus estava certo quando ele falou, sempre está certo, mas ele foi categórico em falar errais por não conhecer as escrituras, ele foi mais um pouquinho a longe, o poder de Deus. O poder de Deus, são elas que testificam de mim. Não é? Assim como as escrituras, que é a revelação maior de Deus, as outras revelações também testificam dele, dão testemunho dele, do Criador. Muito bom isso, não é, Matheus? Bom demais. Quando Deus faz a criação, deixa o seu manual, e ainda deixa tudo quanto é necessário para a manutenção dessa própria criação. É ele fazendo a obra completa, não deixou nada faltar para nós que somos a obra-prima. Muito bom, não é? Se a gente observar, voltando para a alimentação, é só uma forma aqui de nós nos mantermos como seres humanos, se a gente observar, se a gente não comia besteira, não comia nada que fizesse mal ao nosso corpo. E isso já está tudo prescrito na palavra, não é? Pois é. Tudo revelação. Encerrando a nossa lição, pessoal, Mateus e Joás, a revelação de um Deus poderoso e justo. Aí vem algumas revelações clássicas de Deus aqui no livro de Jó, estritamente no livro de Jó. Jó, o berremote e o leviatã, capítulo 1, e o ponto 2, justiça e graça. Sobre esses dois animais aqui, Joás, nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência às duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Há testes aí de carbono 14, que provam a existência de grandes animais. e Deus reforça isso com a Jó. É assustador essa figura do capítulo 41, do leviatã. Alguém vai dizer que é um tipo de crocodilo, coisa do tipo, a gente ouve todo tipo de argumentação sobre esse capítulo aí, mas se você fizer uma exegese mais cuidadosa do texto, você vai ver que não há precedente nenhum hoje na natureza que chegue perto às características desse animal que está aí, desse leviatã. Então, isso tudo aí revela um animal sem medo, que é impenetrável nas suas escamas e que deixa um rastro de luz por onde passa. Talvez seja uma referência ao fogo. O hebraico de Jó é complicado. Mas, pensa bem, parece mais com a figura mitológica dos dragões do que com o crocodilo que a gente conhece. Então, tudo isso, até as coisas que causam medo, imagina se deparar com um animal gigantesco, indestrutível, impenetrável, e que ainda não tem medo de nada. Um animal que não tem medo. é assustador até, mas ele foi feito pelo Criador e Deus dá detalhes do animal que só ele sabe. E isso revela a grandeza de quem criou um ser assim tão grandioso. Tem muita gente que fala aí que tem dúvida desses testes do carbono 14. Cientificamente, eu não duvido disso de jeito nenhum, até mesmo pelos estudos. A gente não pode duvidar da ciência. Albert Einstein já falava isso, que a ciência sem a Bíblia é cega e a Bíblia sem a ciência é aleijada. A Bíblia também é um livro científico. E é bom a gente lembrar disso. Só falando de um cara super inteligente. E a Bíblia, ela tem a sua ortodoxia, ela não se propõe a ser um cientista, mas ela traz muito de ciência, muitas descobertas que foram feitas ao longo da história da humanidade. que a Bíblia já apontava. Então, ela tem muito de ciência, com certeza. Com certeza. O livro da história, é historicamente, de todas as tecnologias daquele tempo. Você vê Galileu Galilei descobrindo que a Terra é redonda, você vê Isaías falando que Deus estava sobre o globo da Terra, muito, muito. É só ler, né? É só ler. E, encerrando aqui, falando sobre justiça e graça de Deus, o último parágrafo desse texto, não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua graça maravilhosa, ou a sua maravilhosa graça. Está em Efésios 2,8. Professor, nós encerramos aqui essa lição, falando da grandeza de Deus, e Deus mostrou parte, partícula, dessa grandeza a Jó. Muito interessante isso, né? Jó se reconhece pecador, né? Ele fala para Deus, diante dessa revelação de Deus, ele fala que ele pecou por falar de coisas que ele não conhecia. É verdade. Ele tentou se justificar muitas vezes, falando dos seus atos de justiça, mas, ao final, ele reconhece que ele só agiu daquela forma porque a graça de Deus estava com ele. É verdade. Então, os atos dele de justiça era só uma prova de que ele era amigo de Deus, porque era Deus que produzia essa justiça nele. Ele reconhece isso lá no final. Ele reconhece que só foi justo porque Deus foi com ele. Então, nós somos justificados pela mesma razão, pelo mesmo motivo. Nós somos justos porque ele nos justificou, porque nós andamos com ele. Muito bom isso, né, Matheus? Deus está mostrando para Jó, diante dos seus questionamentos, Olha, Jó, você está me questionando sobre justiça, sobre coisas efêmeras e passageiras. Eu vou te mostrar algumas coisinhas. E Deus revela tudo isso que nós falamos para mostrar para Jó. Você não entende o mínimo que é necessário para questionar a justiça de Deus. Imagina entender sobre essas coisas que eu estou te dizendo. Então, Jó, abaixa a bola e ele reconhece. Bem assim, né? Ele reconhece que, diante de Deus, não tem sabedoria que se coloca de pé. Verdade. Queridos, chegamos ao final de mais uma lição. Agradecemos pelo carinho e voltaremos na próxima semana com a última lição deste trimestre. Deus te abençoe e te guarde. Esse foi o seu quadro Lições Bíblicas do ADEC TV. Deus te abençoe. Forte abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Música Amém Música Legenda Adriana Zanotto